E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 36 da nossa série de 7 days to die E aqui galera, na primeira parte que eu explorei da cidade, eu estava vendo alguns lixos e eu percebi que eles respawnaram Então deixa eu guardar as coisas aqui, eu já explorei Isso aqui é torneiras galera, que eu pego nas casas, elas viram coisa pra fazer cápsula de bala Eu explorei aqui, somente a parte de cima galera, já deu o terceiro dia Aí eu fui e explorei um pouco e consegui achar esses itens Um pouco eu achei pizza, achei uns backer Uns backer eu matei uma enfermeira, esse osso joga fora Backer eu matei uma enfermeira e consegui acho que 3 backer com ela Ó o meu elne subindo, 194, estou quase no elne nos 200 Deixa eu só colocar um baú aqui provisório, só pra mim guardar o resto Eu exagerei um pouco aqui nas campfires, um pouco nesses baús Que eu fiz umas coisas novas lá e sobrou alguns Deixa eu guardar isso aqui Esse claim box aqui, eu achei em uma das minhas casas, que era a primeira casa que eu fiquei E eu achei isso aqui, que eu tinha guardado Beleza, eu estou com o machado amarelo também galera, que eu estava usando o meu antigo E quebrou, aí quando eu fiz o outro eu já fiz ele amarelo Mas beleza, e aqui, deixa eu descer e mostrar umas mudanças Pra descer antes era aqui, agora eu mudei pra cá E aqui galera, eu fiz meio que um quartinho aqui Um inscrito deu a dica pra mim fazer as fogueiras no meio da casa Que eu não precisava de vela Mas a forma que eu fiz aqui galera, é muita fogueira Quando eu acendo tudo isso aqui, fica muito brilho E como o álcool demora demais pra fazer Eu fiz aqui mais pra produzir álcool e antibiótico E como demora muito tempo, elas iam ficar 24 horas Todos os meus vídeos, elas iam ficar acesas Então aqui, quando eu entrasse aqui dentro, ia estar muito brilhoso Aí no caso, só fecha a porta E o brilho fica tudo ali dentro das fogueiras E aqui, eu tenho meus espaços Normalmente pra fazer as minhas coisas Bom, não, primeiramente Antes de eu sair Não é aqui, aqui em cima Eu quero 500 pólvora, 500 cápsulas Vou fazer só 250 Quanto será que eu faço? Deixa eu ver Ah, vamos fazer 500 mesmo, pistola é o que eu mais gasto Vamos ver Pistola, tá Mas é Tá, vamos fazer o mesmo Não sei nem porque eu tô procurando ali Não é aqui E pólvora 500 balas de pistola Beleza, tá fazendo Eu deixo esse osso no chão E guardo esse martelo Que eu não vou precisar agora Beleza Aqui, essas batatas Já dá pra colher Eu vou colher elas Pra já ter É... Novas Locais pra tá plantando novamente Que batata é o que eu mais tô precisando? Milho tem bastante E ainda bem que batata Cresce muito mais rápido Do que o milho Mas vamos lá Pra recolher É duas batatas Beleza E vamos ver O quanto rende Eu vou fazer um teste agora Deixa eu vir aqui Deu um pack Já com 30 Vou recolher Duas batatas Deixa eu colocar aqui Uma, duas E fazer Olha De cada uma Que eu recolho Eu posso plantar Oito depois Que maravilha Vamos lá Vamos pegando 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 Beleza Peguei tudo Quanto que eu fiquei Fiquei com quase Dois packs Mas eu tenho Algumas sementes Na casa Para elas Vamos lá Agora vou ter Um estoque Quase já de batatas Aqui Vamos descer Eu tenho mais algumas Não sei aonde Aqui em algum local Milho Milho Será que eu não tenho De batatas Opa Não Não Só tenho batata Normal É exatamente Eu não tenho Semente de batatas Então vamos subir Eu preciso somente De um pack Vamos fazer um pack De 64 Aí Maravilha Vamos jogar aqui na mão E vamos plantar Novamente Tudo isso aqui Eu não sei exatamente Se é um pack Ou dois pack Que eu preciso Aqui é só se abaixar Que é melhor E vem plantando Que aí não fica Nenhuma Nenhuma falha Isso aqui De ficar esses morrinhos Galera Pelo certo Eu tinha que ter Colocado o frame No chão Opa Plantei uma errada Tá Planta aqui Ó Sumiu aquela Mas não tem problema Melhor ficar certinho Do que ficar desorganizado Se eu ficasse colocando E tirando o frame O chão ficava Retinho Mas não ficavam Essas Andulações Aqui Eu não vou colocar No final Vamos começar daqui Maravilha Vamos lá Mas mesmo assim Já vou ter Bastantes sementes Bastantes batatas Por assim dizer Né Aí E eu depois Estar fazendo Sopa delas Galera Não é como Eu já peguei Algumas carnes De cervo Mesmo Aí Ó Exatamente É um pack Pra plantar Certinho Não deu um pack Certinho Como eu tive que usar Essa outra Porque eu perdi Uma Aqui na frente O milho Não está No ponto ainda De colher Mas tudo bem Vamos guardar O que sobrou Só sobrou uma Aqui Vamos guardar One to wiffle Vamos guardar Machado Deixa aqui É One to wiffle Eu peguei O que eu vou guardar Né Está aqui a munição Vamos lá embaixo Guardar essas batatas Uou Quase caí no espeto Aí Cadê Vamos guardar Junto com o milho Cadê o milho Nem eu Não sei Onde é que eu guardei Aqui E 54 Tem um pack E mais 54 Deixa eu ver aqui Não quero pegar Barras de ferro Quero só ferro Normal Acho que está lá em cima Sobe Opa Ouvi zumbi Não Durante a noite Veio meio que Uma mini horda Para o 171 Uns 5 zumbis Ainda não é aquela Mega horda Do sétimo dia Estamos no quinto dia ainda Beleza Beleza Peguei os ferro Machado Tem mais algum Em algum local Mais aqui Beleza Naquela casa Que eu tinha deixado Para trás Deixei um monte De ferro lá Meus Vamos reforçar A maioria Ou quase a maioria Está reforçado Só com madeira Vamos reforçar Aqui Com ferro Também Vai Aê Maravilha Se eu cair Aqui Galera Eu estou Morto Porque simplesmente O meu personagem Não pula Quando cai Aqui É por isso Que tem que tomar Muito cuidado Para mim mesmo Não cair Aqui dentro Aê Já está quase Meio dia Já está quase Passando o airdrop Bom galera Deixa eu dar um pequeno Corte no vídeo Mas vamos continuar Aqui Aê Espero que esses ferros Que eu tenho Dê para terminar Tudo E esse machadinho Aqui Esse martelo Bem que podia ser Um pouquinho mais rápido Né Aqui ficou algum Não Ô caramba Tive que levar dano Aqui né Ó Airdrop Vamos ver Aonde ele caiu No mapa Vamos ver A última marcação A marcação dele Foi aqui em cima Vamos ver Tem que procurar Aqui ó Não caiu muito longe Vamos deixar a marcação Aqui Depois a gente vai lá Buscar Exatamente Não caiu muito longe Ficou a 800 metros Daqui Mas vamos continuar Mas vamos continuar aqui Reforçando isso aqui Beleza Todo dia Exatamente ao meio dia O airdrop Passa Aí vamos reforçando Maravilha Acho que a outra parte Ali eu já reforcei tudo Vai ser só esse Finalzinho aqui mesmo Aí Isso aqui Quando reforça Eu não tenho plank Mas ele fica muito feio Eu acho que eu tenho Algum que eu reforcei Ele 100% Aqui ó Ele fica muito feio Reforçado 100% Então vou deixar ele só Com um estágio Valeu Exatamente Essa parte ali Eu já tinha reforçado Aí Maravilha Tem mais algum Totalmente Agora sim A minha base está 100% Pronta E segura Deixa eu só quebrar Isso aqui Aí Deixa eu chegar do lado Aqui Aí já consigo alcançar Beleza Agora sim Ela está 100% Agora quando Ficar a noite Eu só ergo Isso aqui E olha só Que beleza Não entra mais Nenhum zumbi Aqui Eu só preciso colocar Uma porta aqui Para mim Se proteger melhor Lá dentro Caso algum zumbi Suba aqui em cima O que é bem difícil Só essas fornalhas Eu tenho que arrumar Algum local Para elas Eu vou estar fazendo Aqui Deixa eu já pegar Aqui Deixa eu ver Eu estou fazendo Aqui As fogueiras Para mim fazer sopa Essas Outras coisas Que eu preciso Tipo Igual lá embaixo Lá embaixo é somente Para fazer Antibiótico E álcool Coisa que a fogueira Ela vai ficar Sempre ligada Então Vai ficar um brilho Muito alto Aí eu deixei Lá embaixo Mas aqui Como vai ser Só para purificar Água Essas coisas Eu vou deixar Umas fogueiras Aqui em cima Bom galera Eu vou finalizando Esse episódio Por aqui Se você gostou Dê seu like No vídeo Se não for inscrito No canal Se inscreva Compartilhe Que dá uma grande força E é isso aí galera Até a próxima 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 Próxima